Boa noite a todos presentes, quero aqui de um modo muito carinhoso agradecer a presença da dona Cleide e seu Dorvino que sempre estão por aqui acompanhando os nossos trabalhos. Meu amigo Sandil Lisboa, primeira vez que eu lhe vejo aqui meu querido, muito obrigado pela sua presença, nosso amigo Sartório também, né, assessor parlamentar, aos demais companheiros que estão aqui essa noite, nosso amigo Diego Maia, em seu nome Diego Maia, cumprimentar a todos aqui presentes. Eu quero antes de começar a minha fala, me solidarizar com todas as famílias afetadas pelas cheias que houve aqui em nosso município. Em nome do meu bairro, o alto da Boa Vista fica aqui, toda a nossa solidariedade e dizer a todos que esses tempos ruins logo passarão e, com fé em Deus, aí muito trabalho, a nossa cidade e as famílias afetadas logo, logo estão aí de volta ao seu lar e trabalhando aí, conquistando tudo novamente. Então, fica aqui a nossa solidariedade a todos e dizer que o gabinete do vereador Zivão Almeida está à disposição. Senhor presidente, nós tínhamos aqui muitas situações para falar desse mês de trabalho nosso, do início de janeiro, mas eu vou deixar a minha fala aqui em cima de uma nota de repúdio que hoje eu recebi. Então, vou comentar em cima do texto da nota de repúdio. Mas, antes, eu quero aqui deixar um cumprimento muito especial aos meus amigos, parceiros, presidentes de bairro aqui do nosso município. Esses são guerreiros, sim, são pessoas que estão ali, dia a dia, à frente da sua comunidade, buscando, junto aos seus parlamentares, recursos para os seus bairros. Para vocês, eu tiro o meu chapéu, porque eu sim, eu fui presidente de bairro por muitos anos ali, onde a população do bairro Alto da Boa Vista me denominou presidente e eu não precisei de nenhuma outra associação, não. Nós ali trabalhamos junto com a população. Mas, olha só, Albani Rocha, presidente do Brizon 2, Alex Murbach, Jardim Itália, Dona Eliane, do Vilagem 1, 2 e 3, Mirim, lá do Vista Alegre, Chiru, lá do Jardim Vitória, seu Zé Rodrigues, lá do Morada Digna, seu Manuel, Ceará do Conjunto Halley. Em nome de vocês, eu cumprimento a todos os presidentes de bairro do nosso município. Fica aqui o meu total respeito a cada um de vocês. Mas, eu vou entrar no assunto. Nota de repúdio na fala desrespeitosa do vereador Zivão Meida. A entidade tal, 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 vem a público repudiar a fala desrespeitosa do vereador Zivão, ocorrida no domingo, durante um evento que participava algumas lideranças comunitárias com um deputado federal. Ô cidadão, fala para mim, aonde foi reunião comunitária ali? O senhor convocou uma reunião com seus líderes? Porque hoje eu conversei com muitos presidentes de bairro. Não teve nenhuma reunião programada. Então, o senhor tem que falar com a verdade. Era, sim, um almoço, aonde é no meu bairro, meus vizinhos. Fui até de camisa de time, bermuda e chinela havaiana, porque são meus vizinhos. Pediram à dona da casa, me ligou várias vezes, umas três vezes. Vereador, vem aqui almoçar com o deputado federal, que é meu parente. Você é o nosso vereador, me representa. Por gentileza, venha até aqui à minha casa. Venha almoçar conosco e dizer a vocês que são famílias do bem, pessoas respeitadas aqui no nosso município. O senhor, dono da casa, médico de profissão, e a sua esposa, enfermeira, pessoas muito bem informadas. Foram seus filhos e família que estavam lá, todos muito bem informados. E aí, no decorrer do nosso almoço, vou deixar bem claro para a população, almoço em família, que esse cidadão estava lá, não sei qual motivo, mas ele estava lá. Eu, sim, fui convidado. Está aqui no meu celular o convite. Fui lá almoçar. Então, continuando aqui. Na reunião transcorria, a reunião transcorria normalmente, de novo cidadão, que reunião? Vereador Paulinho, doutor Paulo, como que funciona uma reunião se você está um almoço em família, cortando um churrasco, tomando um refrigerante, ali sendo visita da família? Como que é uma reunião de entidade? Cidadão, fale a verdade, fale a verdade. É só isso que eu estou te cobrando. E aí, a reunião transcorria normalmente, representando as demais associações. Quais associações, cidadão? Aonde o senhor convocou para a reunião? Fala para mim, qual reunião que o senhor convocou? Tem presidente de bairro aqui? Os senhores foram convidados para a reunião? Cidadão, cidadão, fale a verdade, cidadão. Transcorria normalmente, representando, fazia as reivindicações em favor dos bairros da cidade. E um dado momento, durante a fala do deputado federal, Zivan retrucou de modo deselegante e ressaltou que ele era um parlamentar e não um líder de bairro. Eu preciso concluir, presidente, por gentileza, já está terminando, tá? Cidadão, deixa eu falar uma coisa para você, cidadão. A reunião, como o senhor diz, o senhor quer impor para o pessoal, mas foi um almoço. Esse almoço, eu sim cheguei lá e comecei a conversar com o deputado. Através da nossa fala, o deputado elogiou o nosso trabalho. E por eu ter conhecimento dos trabalhos do deputado, que nem o senhor que estava junto com ele sabe. Eu tenho certeza disso. Não sei se o senhor é assessor dele, o que o senhor estava fazendo lá, se estava bajulando, eu não sei. Mas o senhor estava lá. Eu conversei, sim, de parlamentar convidado para parlamentar. Inclusive, em uma conversa que o deputado puxou a conversa comigo. Que era um almoço, ele até brincou. Acho que nós vamos falar de política. Viemos para um almoço. Então, cidadão, presta atenção, cidadão. O senhor jamais, o senhor pode fazer isso, querer colocar em xeque a minha história dentro do município de Cacoal. Ao qual, ali o meu bairro, o senhor nunca visitou, a não ser essa vez. Então, o senhor presta mais atenção no que o senhor fala. Inclusive, quando o senhor ficou histérico lá, na conversa, o senhor nem ouviu o que eu estava falando com o deputado. Porque o senhor ouviu a metade e saiu emburradão lá para fora. E eu concluí a minha conversa. Eu vou pedir mais uma coisa para o senhor. Só uma coisinha para o senhor, cidadão. Volta lá, volta lá, na casa daquela família, onde o senhor almoçou, tomou uma coquinha gelada. Onde o senhor foi muito bem recepcionado. Volta lá e peça perdão pelo que o senhor fez lá. Porque nem sequer o senhor agradeceu o almoço que o senhor teve lá com aquela família. Volta lá, faça isso. Porque o senhor não pode sair da sua região aí, ir lá no bairro das outras pessoas e fazer de forma desastrosa o que o senhor fez lá. Fazer nós todos lá, inclusive o dono da residência, ficar com vergonha do barraco que o senhor fez lá. Isso é inadmissível, cidadão. Repense, repense e faça melhor. E vou deixar uma dica para o senhor, só uma dica para o senhor. Em vez do senhor estar preocupado, levando conversas errôneas para a população, em vez do senhor estar fazendo isso, eu não vi o senhor aí contribuindo com o seu bairro nas enchentes. Eu não vi. Inclusive, eu e mais um presidente de bairro, nós andamos muito nessa cidade ajudando as pessoas. Inclusive aí no seu bairro, foram entregas mais de 20, mais de 20 cestas básicas de doações e o senhor estava sabe aonde? Que eu passei e buzinei para o senhor, só estava na porta da sua casa. Ó, bem tranquilão. Então, cidadão, vá trabalhar. Conclua, vereador. Vá trabalhar para a população. Não queira fazer uma nota de repúdio, onde o senhor nem foi convidado para a conversa. Deixando bem claro, população, mais uma vez, mais uma vez. Um almoço em família. Foi um almoço em família. Nas minhas considerações finais, eu peço perdão a todos vocês, mas eu me exaltei um pouco porque a gente vê uma nota dessa, onde sequer ela fala uma vírgula de verdade. Mentira. O senhor falou verdade sim. O senhor falou verdade aqui na nota, quando o senhor falou que os presidentes de bairro são líderes e merecem o nosso respeito. Essa é o senhor falou a verdade. Agora o resto não falou uma vírgula a mais. Então, cidadão, faça o seguinte, vá trabalhar. Muito obrigado.